A Igreja Vem A Igreja Vem Arremetando com as portas do inferno Com barulho de milagre levantando um exército de vidas É a Igreja Santa Aqui perseguida Tentaram acabar com a base da Igreja Sem ela a terra não povoaria o céu Ela não teria força pra adorar Não haveria missionário em todo lugar Mas o plano não deu certo Não, não Tentaram nos calar matando alguns irmãos Mas nada adiantou, surgiram mais cristãos Louvando como Paulo e Silas a prisão Movendo o grande céu, estremecendo o chão Assumindo a missão O plano do Senhor é o que prevaleceu Há quase dois mil anos a Igreja só cresceu Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar A base é muito forte e nada pode avalar Por isso o inferno vive a chorar A Igreja não descansa o tempo todo e está lá Brilhando em toda parte A Igreja Vem Quebrando cativeiros pra salvar alguém A Igreja Vem A Igreja Vem A Igreja Vem Com aquele que brilha mais que a luz do sol Discipando as terras e destruindo o mal A sua face é um refletor de glória O céu derrama a glória Porque a Igreja Vem Arrebentando com as portas do inferno Com barulho de milagre levantando um exército de vidas É a Igreja Santa Aqui perseguida O plano do Senhor é o que prevaleceu Há quase dois mil anos a Igreja só cresceu Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar A base é muito forte e nada pode abalar Por isso o inferno vive a chorar A Igreja não descansa o tempo todo e está lá Brilhando em toda parte A Igreja Vem Quebrando cativeiros pra salvar alguém A Igreja Vem A Igreja Vem Com aquele que brilha mais que a luz do sol Discipando as terras e destruindo o mal A sua face é um refletor de glória O céu derrama a glória Porque a Igreja Vem Arrebentando com as portas do inferno Com barulho de milagre levantando um exército de vidas É a Igreja Santa Aqui perseguida O noivo Vem O noivo vem aí A Igreja está se preparando Pra cantar no coral Junto com os anjos O noivo vem aí Eu estou te convidando Na canta do corão Junto com os negros Junto com os negros Junto com os negros A igreja vem Vem Porque a luz do sol Dissipando as trevas Se subindo mal As ruas passam É o segredor de paz O céu derrama agora Porque a igreja vem Arrebendo com as portas do inferno Com o barulho de milagre Levantando um exército de vidas É a igreja santa A igreja vem Vem Porque a igreja vem Dissipando as trevas Se subindo mal A sua face é um refletor de glória O céu derrama glória Porque a igreja vem Arrebendo com as portas do inferno Com o barulho de milagre Levantando um exército de vidas É a igreja santa Aqui perseguida O céu derrama O céu derrama O céu derrama O céu derrama É a igreja